Bom, pessoal, nosso último vídeo, então, sobre funções inorgânicas, né, sobre a parte teórica, depois a gente vai ter algum vídeo aí sobre exercícios, né. Então, faltou a função SAIS, que são os últimos aí que a gente vai conversar. Bom, o que que a gente pode dizer, né, sobre o SAIS? Nas últimas três funções que a gente viu, né, que foram ácidos, bases e óxidos, a gente sempre tinha um dos íons fixos, né, ou era o cátion que era fixo, no caso dos ácidos, ou o ânion era fixo, no caso das bases e dos óxidos. Aqui nos SAIS, o que que a gente vai ter? Compostos iônicos, tá, todos os SAIS são iônicos, portanto, eles são sólidos na temperatura ambiente, eles não possuem cátion ou ânion fixo, como as demais funções. Bah, ferrou, Sora, ferrou. Não temos como identificar os SAIS por si próprios. O que que acontece aqui? A gente vai ter que tá sempre fazendo uma eliminação, tá? Então, como a gente já conhece os ácidos, as bases e os óxidos e os três, né, essas três funções têm cátion ou ânion fixos, então, a gente vai sempre fazer uma eliminação. Se não for nenhum dos três anteriores, vai se encaixar na função SAL ou SAIS, tá? Então, assim que vai funcionar. Então, o que que quer dizer aqui? Que o cátion do SAIS não é o H+, como nos ácidos, e o ânion não é o OH-, como nas bases. E também, quando o SAL for binário, né, quer dizer que quando ele tiver só dois elementos, o ânion não pode ser o O2-, somente quando for composto por mais de dois elementos químicos. Porque se eu tivesse um SAL binário com o ânion O2-, eu não teria um SAL, e sim um ÓXIDO, tá? Então, a gente tem que conseguir diferenciar aí, certo? Então, o SAL, portanto, é toda substância que não se encaixa nas regras das funções estudadas anteriormente. Dessa forma, você vai conseguir identificar quando uma substância inorgânica é um SAL, observando que sua fórmula química não apresenta o padrão dos ácidos, das bases ou dos óxidos. Eu sempre comento em aula, assim, tudo que sobra é SAL, tá? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir identificar. Então, os SAIS, eles podem ser obtidos juntamente com a água a partir de uma reação de neutralização. Como a gente já viu naquele vídeo sobre a escala de pH, e também nos óxidos eu falei um pouquinho, sempre que a gente juntar um ácido e uma base, a gente vai ter SAL e água, tá? Então, os SAIS podem, sim, ser obtidos por reação de neutralização, certo? Então, seguindo aqui. Características dos SAIS, eles são sólidos na temperatura ambiente, porque são compostos iônicos, né? Quer dizer que se a gente dissolver sal em água, vai conduzir corrente elétrica. Atenção, tá? Água do mar, o que que tem lá na água do mar? Tá cheio de SAIS dissolvidos. Então, esse sal que tá lá dissolvido na água do mar é que faz com que ela conduza corrente elétrica. Tá? Atenção aí, água, se estivesse em estado puro, não iria conduzir corrente elétrica, porque é composto covalente. Mas os SAIS que estão dissolvidos nela, esses, sim, são iônicos, e eles permitem a condução da corrente elétrica. Não só na água do mar, né? Água da torneira, água da chuva, qualquer água que a gente tiver, a gente vai ter condução de corrente elétrica em maior ou menor quantidade, dependendo, né? De quanto, intensidade, eu queria dizer, em maior ou menor intensidade, dependendo da quantidade de sal que tá dissolvida nessa água. Tá? Pra ter água pura, 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 a gente tem que destilar, deionizar, isso só em laboratório mesmo. Tá? Outra característica do SAIS, então, tem sabor salgado. Todo mundo já comeu comida com sal de cozinha aí, né? Então, sabemos que ele é salgado. Mas existem muitos SAIS venenosos, portanto, não podemos sair aí experimentando, né? E existem SAIS que também têm sabores diferentes, tá? Quando voltarmos aí às aulas, eu vou contar pra vocês algumas histórias aí. Uma delas é uma história da Roma Antiga, em que eles usavam um sal, que não era inorgânico, né? Como esse que a gente tá estudando aqui. Mas era um sal orgânico, ele tinha um sabor adocicado, tá? Mas era venenoso. Então, atenção aí, né? A gente conhece o sal de cozinha, ok? Alguns SAIS que estão lá na água do mar, que a gente conhece o sabor também. A gente pode deduzir que eles têm sabor salgado. Bom, eles apresentam colorações diferenciadas de acordo com o cátion. Que é o metal, né? Que compõe os SAIS. Então, sempre vai vir lá na fórmula do SAIS um elemento metálico no início da fórmula. Porque eu falei pra vocês que eles são iônicos. E pra ter ligação iônica, a gente tem que ter um metal junto com um ametal, certo? Então, pode ter sal branco, amarelo, vermelho, né? De todas as cores. Muitas cores, eu diria. Tá? Então, a gente tá acostumado assim, ah, o sal é branco. Mas nem todo sal é branco. Certo? Para dar nomes pra esses SAIS. Então, o nome do SAIS é determinado pelo nome do seu ânion, mais o nome do seu cátion. Os nomes dos ânions e dos cátions, a gente vai consultar na nossa tabelinha, né? Tabelinha de cátions e ânions aí, ó. Importantíssima ela agora pra gente. Então, eu coloquei um esqueminha aqui de como a gente vai fazer a nomenclatura desse SAIS. Tá? Nome do ânion, mais o prefixo D, mais o nome do cátion. Tá? Então, vamos lá aos exemplos. Então, MgCl2, CaSO4, Ki, AgNO3, NaNO2, BaBr2, K2Cr2O7, Al2S3. Tá? Então, aí nós temos exemplos de SAIS. Como que eu sei que as fórmulas são SAIS? Bom, vamos lá, por eliminação, tá? Primeiro, alguma delas começa com H? Vamos pegar meu lapisinho aqui. Alguma delas começou com H? Não, né? Todas elas começam com elementos diferentes de H. Portanto, a gente já sabe que não são ácidos. Tá? Então, seguindo. Alguma delas termina com OH? Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Não, não, não. E não. Nenhuma termina com OH. Então, eu já sei que não são ácidos e já sei que não são bases. Agora, a prova de fogo. Será que são óxidos? Bom, o que tem que ter pra ser um óxido? Tem que ser binário. Tem que ter dois elementos químicos apenas. Então, a gente até pode ter fórmulas de SAIS aí com apenas dois elementos químicos. Mas aí, não vai ser um deles o oxigênio, porque daí a gente estaria falando de óxidos. Olha lá, o binário que tem aqui, ó, é o KI. Vamos ver se tem mais algum. A L2, S3 é binário também. BA, BR2 é binário. E os outros são todos com mais de dois elementos. Esses SAIS que tem dois elementos químicos não contém o oxigênio. Tá? Então, aí eu já posso tirar a conclusão que eu não tenho nenhum óxido. Tá? Porque o óxido tem que ser binário e tem que terminar com oxigênio. O que que acontece? A gente tem alguns SAIS aí que estão terminando com oxigênio. Porém, olha lá, ó. Quantos elementos a gente tem aqui? NA, N e O. São três elementos. Não é binário. Esse outro aqui, ó, K2, CR2, O7. Termina com O, mas a gente tem um, dois, três elementos químicos. CA, SO4. Termina com O também, mas tem o CA, tem o S, tem o O. Tem três elementos. A G, NO3. Mesmo esquema. A gente tem o O lá no final, mas a gente tem um, dois, três elementos químicos. Então, chegamos à conclusão de que todas essas fórmulas aqui são SAIS. Porque não se encaixam na definição de ácidos, nem de bases, nem de óxidos. Feito, então. Até o próximo vídeo com exercícios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.